Música A arrecadação federal em 2011 sobe mais de 10% e bate recorde. Números de telefones móveis em São Paulo terão 9 dígitos a partir de julho. A mudança vai permitir a criação de mais 90 milhões de linhas. E veja também. O Ministério da Saúde cancela contratos de obras com irregularidades em hospitais federais no Rio de Janeiro. O Ministro da Saúde garantiu que o atendimento nos seis hospitais não vai ser prejudicado. Estádios que vão sediar os jogos da Copa em 2014 começam a ser vistoriados pelo Ministério do Esporte. O roteiro de visitas aos estádios da Copa segue até o dia 9 de fevereiro. Até lá o ministro Aldo Rebelo e equipes do Ministério do Esporte conferem o andamento das obras em outras sete capitais que vão sediar o Mundial de 2014. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Seis hospitais do Rio de Janeiro tiveram os contratos cancelados pelo Ministério da Saúde por indícios de irregularidades. Foram suspensos 37 contratos de obras e 18 de serviços como vigilância e limpeza. Mesmo com os cortes, o ministro da Saúde garante que os atendimentos de urgência e emergência vão continuar. De acordo com o ministro Alexandre Padilha, a Controladoria Geral da União, a CGU, e o Ministério estão analisando 99 contratos dos seis hospitais federais no Rio de Janeiro e já encontraram indícios de má gestão e de irregularidades. Quando a auditoria for concluída, outros contratos podem ser suspensos ou cancelados. O ministro da Saúde garantiu que o atendimento nos seis hospitais não vai ser prejudicado por causa do cancelamento dos contratos de aluguel de equipamentos. O Hospital Andaraí e o Lagoa já operavam apenas com equipamento próprio. O Ipanema e o Cardoso Fontes, que faziam exames com aparelhos próprios e alugados, vão remanejar alguns procedimentos. E para o Hospital do Servidor e o Bom Sucesso, vão ser firmados contratos de emergência para garantir o atendimento enquanto não terminar o processo de licitação para a compra de novos equipamentos. O esforço do Ministério da Saúde foi juntar esses dois princípios, combater os desvios e desperdícios de recursos na saúde e buscar garantir assistência, sobretudo nos casos de urgência e emergência. As medidas anunciadas hoje fazem parte de um conjunto de ações do Ministério da Saúde para melhorar a qualidade dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, mudanças como a compra centralizada de produtos estratégicos e a negociação direta com fornecedores, por exemplo, geraram uma economia de R$ 1,7 bilhão no ano passado. Recursos que podem ser investidos na melhoria do sistema de saúde. É um conjunto de medidas, além de aperfeiçoamento da gestão, informatização, pregões eletrônicos, centralização de compras, que vão ampliar a brutal economia que já tivemos em um ano com as mudanças que fizemos nos hospitais do Rio de Janeiro. O Ministro da Saúde anunciou também que até o fim deste ano, os seis hospitais federais do Rio de Janeiro vão estar totalmente informatizados. Começou hoje pelo Estádio Nacional de Brasília uma série de visitas às obras dos estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O vídeo mostra como vai ficar o Estádio Nacional de Brasília depois de pronto. A exatos 867 dias para o início da Copa de 2014, o cenário é este. Concreto, máquinas e 3 mil operários trabalhando. Mas a construção está adiantada, metade já está pronta. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, visitaram o canteiro de obras. Garantiram que o Estádio Nacional será entregue no dia 31 de dezembro deste ano e terá o mesmo nome do que foi demolido para a construção. Continuará sendo essa grande homenagem a esse gênio do futebol brasileiro, que é Mané Garrincha, com muito orgulho. O Brasil tem muito orgulho que continue tendo o nome de Mané Garrincha. O Estádio Nacional poderá receber 70 mil torcedores. Será sustentável, com sistema de aproveitamento de água e captação de energia solar. A obra contou com o aproveitamento do material do antigo estádio Mané Garrincha. E antes de receber o Mundial da FIFA em 2014, o espaço será palco da Copa das Confederações no ano que vem. O ministro Aldo Rebelo já visitou os estádios de Salvador e Fortaleza. E na semana que vem, continua percorrendo o país para verificar outras construções. O roteiro de visitas aos estádios da Copa segue até o dia 9 de fevereiro. Até lá, o ministro Aldo Rebelo e equipes do Ministério do Esporte conferem o andamento das obras em outras sete capitais que vão sediar o Mundial de 2014. São Paulo, Cuiabá, Manaus, Recife, Natal, Curitiba e também Porto Alegre. Segundo o ministro, as arenas de todas as 12 cidades-sedes estão com o calendário em dia. Algumas até mais adiantadas que o previsto. Todos estão com o seu calendário em dia. Se há uma variação é muito pequena. Creio que no que diz respeito à construção de estádios, nós estamos absolutamente seguros e tranquilos. Em reunião hoje à tarde no Palácio do Planalto, o governo federal decidiu fazer um levantamento dos terrenos nas redondezas de Pinheirinhos, em São José dos Campos, para construir um conjunto habitacional popular destinado aos moradores retirados do local por decisão da Justiça. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou a reunião e tem ao vivo do Palácio do Planalto as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Renata. Como uma das alternativas, a Advocacia Geral da União vai analisar as dívidas que a massa falida da empresa selecta do investidor Naginarras tem com o governo federal e que poderiam ser transformadas em parcelas dos terrenos para moradias populares em São José dos Campos. O Ministério das Cidades também vai fazer um levantamento de outras áreas da União no município paulista que estejam disponíveis para a construção imediata de habitações sociais. A ideia é inserir essas famílias que sofreram a desocupação na comunidade Pinheirinho no programa Minha Casa Minha Vida. Em conversa com a imprensa, o secretário de Articulação Social, da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Maldos, explicou que a intenção é deixar essas famílias perto do centro da cidade onde a maioria trabalha. Segundo ele, já está marcada para a próxima quinta-feira aqui no Palácio do Planalto uma nova reunião com o governo federal para a apresentação desses levantamentos. Voltamos ao estúdio. As empresas e os empregadores já podem entregar a declaração da RAIS à Relação Anual de Informações Sociais Ano Base 2011. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor de emprego e salário do Ministério do Trabalho e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Quais empresas devem entregar essa declaração? Boa noite, Renata. A declaração é obrigatória para todos os estabelecimentos que têm CNPJ. Quem dá os detalhes para a gente é Rodolfo Torelli, do Ministério do Trabalho. Exatamente quem deve apresentar a declaração? Todos os estabelecimentos que possuem CNPJ são obrigados a declarar a RAIS. Os que tinham empregado durante o ano de 2011 têm que declarar a RAIS positiva e quem não tinha empregado a RAIS negativa. E também o grupo que possui o SEI, que é o Cadastro Específico do INSS, que são normalmente autônomos, profissionais liberais e empregadores rurais de pessoa física, também têm que declarar se tiveram empregado durante o ano de 2011. Se não fizer essa declaração, a empresa pode receber multa? Com certeza. A multa é de R$ 425,00 acrescido de R$ 106,00 por bimestre por RAIS não informada. Agora, neste ano tem uma novidade para as empresas que têm mais de 250 empregados. Qual é essa novidade? Perfeito. Todas as empresas com mais de 250 vínculos empregatícios são obrigadas a declarar com base na certificação digital. E também foi incluído um novo campo, que é o CNPJ, o CPF do trabalhador. Agora, todo esse processo é pela internet? Tudo pela internet. Toda a declaração, existe o site do Ministério para informações adicionais, mas é tudo exclusivamente pela internet. Obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que o prazo é até o dia 9 de março e a declaração deve ser feita pela internet. Renata. Obrigada, Priscila. Como parte da programação do Fórum Social Temático, será lançado amanhã em Porto Alegre o projeto da construção do espaço História, Memória e Verdade do Mercosul. O espaço vai contar com exposições e biblioteca e estará aberto ao público para visitação e pesquisa. A repórter Daniela Almeida, de Porto Alegre, tem ao vivo as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Começa em alguns minutos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a sessão do Fórum Social Temático Memória, Justiça, Verdade, os Direitos Humanos e as Lutas Sociais. Aqui vão estar autoridades da Argentina, Paraguai e Uruguai, países que, como o Brasil, sofreram com ditaduras entre os anos de 1960 e 1980. Representando o governo brasileiro, está aqui ao meu lado a secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário. Ministra, qual a importância de se relembrar esses fatos? É para que não se repitam mais ditaduras nesses países? Principalmente por isso, porque o compromisso da atual geração é seguir o legado, inclusive de lutas, daqueles que construíram a vida democrática deste país. Nós estamos falando livremente sobre isto em uma empresa pública de comunicação, mas hoje nós podemos dizer que o Brasil tem liberdade plena de comunicação, de informação, que não há censura e que os movimentos sociais são livres para a sua organização, os partidos políticos, há eleições gerais, mas nós vivemos um tempo muito duro, um tempo de negação da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, cujo método de atuação da ditadura foi a tortura, o desaparecimento forçado e as mortes. E relembrar isso, manter vivo a memória disto, é um dos elementos fundamentais para a vida democrática nacional. E o mesmo objetivo tem o projeto que vai ser lançado amanhã aqui na capital gaúcha. Aqui na capital gaúcha nós estaremos lançando amanhã o início de um trabalho chamado Memorial, sobre memória e verdade, no âmbito do Mercosul. É uma decisão dos países irmanados no Mercosul, todos eles, como tu bem apresentaste, viveram situações de ditaduras militares. E naquele período, nos idos de 1960, 70 e 80, nós tivemos a conexão dessas ditaduras, destruindo os ativistas de direitos e da liberdade neste continente, através da chamada Operação Condor. Pois para marcarmos uma conexão de solidariedade e direitos humanos, é que estamos preparando memoriais reais, com acervo e com vida, para manter viva essa memória da interlocução das lutas da América Latina e levarmos também para o próximo período, não apenas um Mercosul econômico, mas um Mercosul social, um Mercosul cultural e um Mercosul pela democracia, já que estamos irmanados neste período também com os demais países na vida democrática. E esse espaço vai ter lugar para exposições permanentes, temporárias, bibliotecas? Na Argentina, no Uruguai e no Chile, estes espaços já têm muito dessas características. No Brasil, nós temos um projeto importantíssimo em Belo Horizonte, já um Memorial da Anistia, e aqui em Porto Alegre, este memorial voltado à Operação Condor, ele terá justamente essa vida. Não se trata de um museu no sentido mais, enfim, anterior do conceito que existia com essa palavra. A ideia de um museu e de um memorial nos dias atuais é a ideia de um espaço vivo e interativo com a sociedade. Então a sociedade também vai poder contribuir para esse acervo? Certamente. Aliás, no Brasil dos nossos dias, em tempos de comissão da verdade, de direitos humanos e de afirmação democrática, com a Lei Geral de Acesso à Informação, sancionada pela presidenta Dilma no último ano também, é muito importante que todo cidadão e cidadã que tenha contribuições, que perceba que tenha informações sobre aquele período, sobre a vida nacional, faça com que essas informações cheguem ou à Secretaria de Direitos Humanos, faça o contato até através do número 100, no 100, que é o Disque Direitos Humanos, para passar o seu acervo, a sua contribuição para as universidades, com os observatórios, mas também através da TV Brasil, da NBR, através, enfim, dos canais de comunicação públicos, que estão fazendo também um trabalho de resgate desse acervo. Muito obrigada por sua entrevista. Mais informações sobre as ações do governo para a memória e a verdade, acesse a página da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. E hoje, no quarto dia do Fórum Social Temático, que acontece no Rio Grande do Sul, até domingo, ocorre um debate sobre os sentidos da democracia no país. O repórter Adilson Mastellari acompanhou o evento. A participação democrática na sociedade. A democracia tem de ser participativa e não apenas para os que detêm o poder. E o povo deve ser o seu principal protagonista. É o pensamento destes especialistas no Seminário Sentidos da Democracia, no Fórum Social Temático. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a democracia deve ser ampla. Gilberto Carvalho reconhece que é preciso cuidar da democracia constantemente. A democracia é uma conquista, é uma luta permanente. Nós, aqui no Brasil, pensamos que estamos dando passos importantes para a democracia. No entanto, é uma conquista que nós sempre teremos que lutar por ela. A democracia não pode se restringir apenas à democracia formal, à democracia econômica, à democracia social. Para este sociólogo português, o avanço do capitalismo contaminou os caminhos da democracia, que precisa ser repensada. Mais democracia, mais democracia. Ou seja, ela não tem que estar apenas no domínio do Estado, tem que estar no domínio da sociedade, das empresas, da rua, da família. E, obviamente, não há apenas uma forma da democracia, a democracia representativa dos partidos, que é importante, imprescindível. Não podemos abrir mão dela, mas há formas da democracia participativa e formas da democracia direta. Na mesa, os palestrantes que, durante duas horas, apresentaram suas ideias sobre o atual modelo de democracia. Do lado de cá, a plateia, de um teatro que ficou lotado, de ouvidos atentos, à espera do que eles tinham para falar. E muitos dos que se sentaram aqui souberam aproveitar os recados. A democracia aqui, nós não estamos mais satisfeitos com essa representatividade. Isso é muito importante para a gente refletir que democracia queremos. Para isso, eu devo que participar, devo estar junto. Tentar não só fazer a reflexão crítica do que é debatido, como tentar passar para a sociedade, passar para a realidade, toda a discussão que está sendo feita no momento. Então, a gente tentar levar para a prática, levar para a comunidade, levar para a sociedade, aquilo tudo que é discutido e passar para elas aquela informação para que a gente possa mudar a nossa realidade. E temas como o uso das tecnologias sociais como instrumento de superação da pobreza e também como alternativa para o enfrentamento da crise mundial fizeram parte dos debates de hoje do Fórum Social Temático. É o que mostra a reportagem de Daniela Almeida. Esta feira de artesanato em Porto Alegre é diferente. Não tem como objetivo principal o lucro dos artesãos. Cada um, à sua maneira, tenta contribuir para um mundo melhor. Aqui, os expositores fabricam e vendem utensílios e arte em madeira, palha de milho, ossos de boi, pedras, bambus, enfim, materiais descartados na natureza ou resíduos reaproveitados, como garrafas pet e calotas de carro. Essa forma de produzir, comercializar e até consumir é classificada de economia solidária. Os negócios são baseados na autogestão, democracia, não exploração do meio ambiente e da mão de obra. No Brasil, essa prática tem beneficiado muita gente, organizada em grupos, cooperativas e associações. Me sinto bem trabalhando com a matéria-prima da natureza, sem agredir a natureza. Eu consigo usar materiais que são da natureza mesmo, consigo colher os materiais da natureza. Às vezes estão até jogados no chão e consigo fazer um trabalho que saia com custo barato e as pessoas podem aproveitar e decorar sua casa com coisas baratas e que são da natureza mesmo, né? Muitas vezes a gente vê coisas que podem ser reaproveitadas sendo jogadas no lixo, assim, é tudo jogado, assim, tu encontra no chão, assim, é deprimente. Nesta sexta-feira, o tema Economia Solidária teve destaque no Fórum Social Temático em Porto Alegre. Durante o debate, 10 pontos para uma plataforma da tecnologia. A modalidade foi considerada um instrumento para superar a pobreza e enfrentar a crise financeira global. Nós temos várias ações no governo federal que tem favorecido a economia popular solidária, inclusive no campo, como é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, um programa de muito sucesso, de compras públicas, onde a gente compra alimentos da agricultura familiar. Em geral, esse programa acaba estimulando que as comunidades de agricultores familiares se organizem, comprem equipamentos coletivos e, com isso, melhorem a produção, se organizem coletivamente e aumente a produção de alimentos. É um dos exemplos importantes de economia solidária que nós temos no Brasil. Também hoje, durante o Fórum, a ministra Tereza Campelo anunciou mais uma ação para tirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil vai construir 60 mil cisternas no semiárido brasileiro, com investimentos de 120 milhões de reais. É uma tecnologia social voltada para cada uma das famílias extremamente pobres sem acesso à água. E essa tecnologia social já testada, ela recolhe água de chuva, portanto, não só ela atende a população, como ela também é sustentável do ponto de vista ambiental e é uma medida importante de adaptação a mudanças climáticas, juntando aí não só a questão do combate à pobreza, como a questão da sustentabilidade ambiental e o uso de tecnologias da própria comunidade já reconhecidas. A arrecadação federal, que inclui impostos e contribuições federais, fechou o ano de 2011 com alta de 10,1%, um valor recorde de mais de 990 bilhões de reais. Para a Receita Federal, os números refletem o crescimento da economia e da renda das famílias. A arrecadação continuará crescendo, juntamente com a economia, naturalmente de uma forma, um crescimento a taxas menores do que foi em 2011, mas sempre crescente. Os maiores crescimentos foram nas contribuições previdenciárias, o que reflete o crescimento da massa salarial e do nível de emprego no país, também sobre o consumo, o crescimento do PIS e COFINS incidente, portanto, sobre o consumo das famílias e das empresas e também do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, que refletiu o crescimento da economia de 2010, que foi pago no início de 2011. A Anatel anunciou a implantação, a partir de julho, do nono dígito nos telefones celulares da região metropolitana de São Paulo. A mudança vai permitir a criação de mais 90 milhões de linhas. A cidade de São Paulo tem atualmente 39 milhões e 400 mil celulares em operação. As combinações dos dígitos para formar o número do celular não são infinitas. As operadoras estimam que haja 4 milhões de números disponíveis, o que daria para atender a demanda de novas linhas por, no máximo, um ano e meio. Para aumentar essa disponibilidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai implantar o nono dígito nos celulares habilitados em São Paulo. A partir de 29 de julho, o usuário deverá acrescentar o numeral 9, antes do número de celular em uso. Dessa forma, mais 90 milhões de combinações serão formadas. A Anatel vai continuar cobrando qualidade. Nós temos um regulamento muito claro de qualidade no serviço móvel pessoal. A Anatel vai continuar fiscalizando e trabalhando em relação a isso, para que a qualidade não caia. E nós acreditamos que não cairá, porque nós temos tecnologias e as empresas têm condições de desenvolver esse sistema que dê garantir suporte a isso. A nossa preocupação, evidentemente, é que não haja uma escassez de número para uma região tão importante do país. Quem ligar usando apenas os oito dígitos atuais, terá a chamada completada por três meses. Gradualmente, haverá interceptações e os usuários receberão mensagens informando a nova forma de discagem. Após esse período de transição, apenas utilizando o nono dígito, as chamadas serão completadas. Esse trabalho é um trabalho que a agência vai fazer, juntamente com as operadoras, divulgando isso para o Brasil inteiro. Ou seja, todo mundo sabe que quando ligar para a região do 11, para os 64 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, terá que marcar mais um dígito na cadeia de celulares, dos oito números que estão disponíveis hoje. A resolução da Anatel prevê o acréscimo do nono dígito em todos os celulares do país, mas não há previsão para isso acontecer. No site da agência, há uma área com esclarecimentos para quem tiver dúvidas sobre a mudança. E foi inaugurada hoje em Portugal a Central de Atendimento à Mulher. Desde novembro do ano passado, as centrais do Ligue 180 já operam na Itália e na Espanha. Da mesma forma como no Brasil, a Central de Atendimento à Mulher nos três países funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo. O serviço da Central conta com a parceria do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, Embaixadas e Consulados. E nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL